Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Eu acho que é um pássaro mesmo. Alô galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do Professor Guerra no YouTube. Eu tô aqui no passeio público em Curitiba pra falar pra vocês sobre as aves. Você pode até não acreditar, mas esse carinha aqui, essa ave, é um dinossauro. Como assim um dinossauro? Há muito tempo atrás, os dinossauros terópodes, aqueles que andam sobre duas patas, como o tiranossauro, o velocíapos, eles foram sofrendo mudanças. Não aparece no filme, mas o velocíapos tinha penas, por exemplo. Então eles foram sofrendo mudanças, foram tendo parentes cada vez mais parecidos com as aves, até que surgiu um camarada chamado Archaeopteryx litográfica, que é considerada a primeira ave já encontrada. Então, as aves são ali irmãos dos dinossauros. Fazem parte do mesmo grupo, então nós chamamos as aves de dinossauros aviários. Enquanto esses dinossauros mais tradicionais que você tá acostumado a ver no cinema, por exemplo, são os dinossauros não avianos. Embora as aves não sejam nem os únicos, nem os primeiros animais a voar, os insetos já tinham inventado o voo há muito tempo, o voo é uma das principais características desse tipo de animal. Outros vertebrados, como os morcegos ou os pterossauros, também voam. E assim como as aves, eles têm muitas características em comum. Que características são essas que permitem o voo ativo de um vertebrado? Primeira coisa, pra voar, o animal não pode ser muito pesado, certo? Os ossos das aves têm estruturas muito finas comparadas aos ossos dos mamíferos. São ossos que a gente chama de pneumáticos, porque eles são cheios de ar, eles têm grandes cavidades oucas, e eles são sustentados por pequenas trabéculas, num sistema que a gente chama de treliça, que dá maior resistência usando menos material. Como os ossos das aves são muito mais leves do que os ossos de um mamífero de mesmo tamanho, as aves, então, têm menos carga pra sustentar durante o voo. Uma segunda característica muito importante é a endotermia. As aves, como nós, mamíferos, somos endotérmicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as aves geram o próprio calor. Na verdade, a taxa metabólica das aves é mais alta do que a dos mamíferos, então a temperatura média de uma ave é maior do que a temperatura média de um mamífero do mesmo tamanho. Gastar tanta energia gerando tanto calor é importante, porque isso aumenta a eficiência dos músculos durante o voo. Mas gerar todo esse calor não seria nada se não fosse o isolamento térmico promovido pelas penas. Então, o tegumento, a pele das aves, é coberta por essa estrutura muito bacana chamada penas. Não toda ela. Você pode ver que, por exemplo, o bico e as pernas das aves não possuem penas. As aves possuem escamas na perna, assim como outros répteis, e o bico é coberto por uma camada córnea, uma camada de queratina, chamada rancoteca. Existem, basicamente, três tipos de pena nas aves. As petrizes, que são as penas que recobrem o corpo, fazem só o isolamento. As rêmides, que são as penas de voo, que existem na borda das asas. E as retrizes, que são as penas da cauda, que ajudam a manobrar a ave durante o voo. Eu queria uma pena, nem que seja de pombo agora na minha mão. E as adaptações para o voo não param por aí. O sistema digestório das aves também contribui para isso. Como? As aves não têm dentes, certo? Isso aí você já viu, esse carinha, nenhum dente. Banguela, coitada. Como que ele vai comer? Ele come com esse bico, com essa rancoteca. O alimento vai passar pelo papo, que vai fazer o amolecimento desse alimento. Vai passar pelo proventrículo, que é uma espécie de estômago químico da ave, que vai fazer digestão enzimática, digestão por enzimas, com sucos retivos. E aí ele vai para a moela. A moela é um órgão bem musculoso, como se fosse um estômago mecânico, que vai ajudar a mastigar. Mas como mastigar se ela não tem dentes? As aves engolem pequenas pedras, que a gente chama de gastrólitos, que quando a moela aperta esse alimento junto com as pedras, elas vão triturando os grãos, vão triturando o alimento e ajuda a digestão da ave. Depois disso, o alimento vai passar pelo intestino delgado, vai sofrer a absorção dos nutrientes e o intestino grosso que nós mamíferos temos, as aves nos tem muito pequenininho. O intestino grosso das aves é muito, muito, muito pequenininho. E por que isso? Porque o intestino grosso serve para guardar fezes, o que carrega um peso desnecessário durante o voo. Então, para evitar guardar esse peso que não serve para nada, as aves já mandam tudo para fora. Pelo ânus, não, por uma estrutura chamada cloaca. A cloaca, anota isso aí, a cloaca não é o ânus, a cloaca é o término do sistema digestório e do sistema urogenital. Aquilo que a pomba larga em cima de você, em cima do seu carro, aquilo ali é tanto o resto da digestão, os excrementos digestórios, mas é também o ácido úrico. É também o ácido úrico. O ácido úrico é uma excreta nitrogenada muito pouco solúvel em água. Anota isso aí. As aves não excretam ureia como nós mamíferos. As aves, assim como outros répteis, elas excretam ácido úrico. E por que isso? Porque o ácido úrico é pouco solúvel em água, então eles conseguem eliminar com grande facilidade. E mais importante, dentro do ovo amniota, se você não lembra o que é um ovo amniota, clica aqui do lado para ver o vídeo sobre ovos. O ovo amniota é uma estrutura fechada dentro da casca e não tem como a excreta sair para fora. Ao contrário de nós mamíferos, que nós eliminamos a excreta através do cordão umbilical e a nossa mãe que resolve o problema, as aves não tem como fazer isso. Para que o embrião não morra intoxicado dentro do ovo, elas excretam ácido úrico, que é pouco solúvel em água, então tem menor chance de intoxicar o embrião. A variedade de formas de pico que existem entre as aves reflete a variedade de formas de alimentação. Existem algumas aves que têm bicos largos, são adaptados para pegar coisas em fundos de lagos lodosos, em coisas assim. Existem esses caras com esse papo entre astros bem grande, justamente para pegar peixes. Aves de bico fino, de modo geral, pegam peixes, aves grandes de bico fino pegam peixes. Existem bicos como o do beija-flor, que são adaptados para ir lá na flor e lambeiro necta. Existem aves com bicos curvos e fortes para morder grãos, quebrar grãos. Existem aves com bicos bem cortantes, aves carnívoras. Enfim, as aves ocupam uma grande variedade de nichos, em parte por essa grande capacidade de dispersão promovida pela habilidade do voo. O sistema circulatório das aves, a gente já cobriu um pouco mais de detalhe nesse vídeo aqui sobre o sistema cardiovascular. Mesmo assim, vamos dar uma passada por cima. As aves têm um coração tetracavitário. O que isso significa? Significa que elas têm quatro câmaras dentro do coração, dois atras e dois ventrículos. A diferença entre o coração das aves e dos mamíferos é só a direção da curvatura do arco aórtico. Enquanto nos mamíferos a aorta faz uma curva para a esquerda, nas aves a curva é para a direita. Esse coração tetracavitário é muito importante para manter o sangue separado, de modo que o sangue oxigenado seja sempre bem oxigenado. Isso é necessário para cumprir aquela taxa metabólica bem alta que a gente falou mais cedo, necessária para o voo. Ela precisa de músculos muito bem oxigenados. Ela precisa de músculos muito bem irrigados para fazer o voo. O músculo com sangue meia boca não dá conta de voar. Falando em músculos, uma característica muito importante para o voo das aves é justamente a carena. Esse osso aqui, nosso externo, nas aves carenadas, nas aves carenata, as aves que voam, ele tem uma projeção muito, muito grande chamada carena, que serve justamente para fazer a ancoragem do músculo peitoral das aves. Por isso você que gosta de um peito de frango, às vezes você pode encontrar um osso no peito do frango, aquilo ali é o externo que serve justamente para ancorar esses músculos que são tão grandes, tão poderosos, que eles precisam de uma ancoragem óssea maior do que os nossos peitorais. A reprodução nas aves não é igual à reprodução dos mamíferos. Enquanto nós mamíferos temos machos e fêmeas separados pelos cromossomos XX nas fêmeas e XY nos machos, as aves têm um sistema cromossômico um pouco diferente. Nas aves, existe o sistema ZZ e o sistema ZW. E o ZW, no caso das aves, é a fêmea e o ZZ é o macho. Nós dizemos que o macho nas aves é o sexo homogamético, porque eles têm dois cromossomos iguais, e a fêmea das aves é o sexo heterogamético, porque ele tem dois cromossomos diferentes, no caso do Z e o W. Falando em reprodução, uma característica muito interessante nas aves é que o macho sempre porteja a fêmea. O macho, de um modo geral, é aquele que canta bem, é aquele que é mais vistoso, como no caso desse pavão aqui. Os pavões coloridos, azuis, verdes, com a cauda bem chamativa, com muitos pontos, parecidos com olhinhos na cauda, esses são os machos. E quanto mais bonitos e mais vistosos, mais interessantes eles são para as fêmeas, porque isso é como se fosse um sinal de saúde, um sinal de status, é o pavão ostentação, é o pavão que é mais bonito, mais cheio de coisa. Então aquele ali da cauda colorida, você sabe que é o macho, ZZ. E aquela um pouco mais cinzenta ali atrás, aquilo ali é o pavão fêmea. Quem diria, o macho todo bonito, todo colorido, todo não sei o que, e a fêmea é com a cores mais sóbrias, mais cinzentas, é a ZW. É ela quem escolhe o macho, então o macho é que tem que se esforçar para convencer a fêmea que ele é o galã da coisa toda. Só para fechar, aves de hábitos diferentes voam de formas diferentes. Aves de rapina, como esse camarada aqui, eles são rápidos, eles precisam manobrar bem, então eles têm asas um pouco mais, uma envergadura um pouco mais estreita, a distância entre a ponta de uma asa e a outra, um pouco mais estreita, e têm asas mais largas. Isso faz com que eles tenham uma manobrabilidade muito grande. Pense, por exemplo, em jatos de caça, aviões militares, jatos, eles têm asas mais curtas e mais largas, em comparação com, por exemplo, aeronaves de voo de longa distância. Aves que migram por grande distância, que não estão preocupadas com grande manobrabilidade, elas têm asas mais estreitas e mais longas. O campeão de envergadura entre as aves é o albatroz, ele tem uma, entre a ponta de uma asa e a ponta de outra, um comprimento impressionante. Mas se você já viu um albatroz pousar, por exemplo, você vê que ele não é a ave mais graciosa do mundo, não é a ave mais habilidosa do mundo, tá? Enquanto esse cara aqui, como ele é feito para caçar, ele precisa se deslocar bem, ele tem asas mais diferentes, asas mais parecidas com as asas de um caça. Olha, por exemplo, uma coruja. A coruja tem a asa perfeita para voar dentro da mata densa durante a noite, então ela precisa voar rápido e desviar de galhos. Ela tem asa muito estreita e muito larga em relação, por exemplo, às asas de uma garça. É isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, dá um joinha no Facebook, mostra para os amiguinhos tudo e até a próxima. E aí E aí E aí